A abertura do evento acontecerá às 19h30 no Teatro do Centro de Eventos de São Lourenço do Oeste. A atração do primeiro dia, 23 de novembro, quarta-feira, será um espetáculo de música. Nossos alunos do Instituto Cultural e também com os professores do Instituto Cultural. Lembrando também que paralelo a isso estaremos fazendo a exposição dos alunos de artes visuais também aqui no hall de entrada do Teatro do Centro de Eventos. A Mostra Cultural segue nos dias 29 e 30. Será a vez do espetáculo de dança. Inspirado no quebra-nozes, que é o tema escolhido pelos professores nesse ano. E desejar a gente convida a toda a comunidade de São Lourenço, região de Pato Branco, que prestigiem esse grande evento de encerramento das oficinas do Instituto Cultural. O presidente do Instituto Cultural ressalta que o acesso ao evento é totalmente gratuito. Não a custo, as portas estarão abertas. Também não estaremos disponibilizando ingressos antecipadamente. Lembrando que é só chegar no teatro e poder apreciar esse grande espetáculo. Isso que é importante, né? A cultura e aquele trabalho, né? Feito durante todo o ano que eles têm essa oportunidade também de validar tudo isso, né? Tanto o professor quanto o aluno. Isso mesmo, Ju. Lembrando que esse ano é o primeiro ano que nós trabalhamos em período integral com 100% público presencial, né? Lembrando que ano passado, em virtude da pandemia, uma parte do ano foi semi-presencial ou foi online. E somente no finalzinho do ano aí que nós conseguimos trabalhar com 100% com aula presencial. Esse ano nós já iniciamos a aula 100% presencial e é importante também mostrar para a sociedade o trabalho desenvolvido pelos nossos alunos e nossos professores aqui da nossa instituição.